Shalom, então, a você que nos acompanha, você que está aqui na Rarticione. Pessoal, eu tenho feito um propósito diante do Eterno de usar o livro de Deuteronômio. Todas as porções de Deuteronômio, desse ano em específico, nós estamos dedicando a uma repetição da visão. Vocês têm notado isso? As palavras de Deuteronômio, todas elas são repetições da visão. Por quê? Por causa da unção de Deuteronômio. E o Mateus, o que é isso, Mateus? Unção de Deuteronômio é uma forma carinhosa de dizer o seguinte. Deuteronômio nada mais é do que uma repetição da lei. Mas não é uma mera repetição, é uma repetição com uma reinterpretação. É uma nova interpretação para que as pessoas possam entender a mesma visão que foi dada àquela geração que saiu do Egito. Aquela geração que estava prestes a entrar 40 anos depois, não pegou aqueles mesmos ensinos, não passou por aquelas mesmas tribulações, não viram os milagres de Deus acontecendo lá no Egito. Então era necessário Moisés fazer o quê? Aplainar a lei. Be'erro em hebraico. Aplainar a lei para que ela fosse compreensível, para que a visão fosse compreendida por uma nova geração. E é a mesma coisa que estamos fazendo aqui. O Ministério do Ensinamento de Seão está no Brasil já há 25 anos. E faz necessário, de tempos em tempos, darmos uma repetição, mas sempre renovando. Uma repetição renovada da nossa visão, dos pilares da nossa fé. Temos feito isso, então, com as últimas paraxiotas. E hoje, dê uma olhada aqui na tela, o estudo relacionado a paraxá Kitavô, que é Deuteronômio capítulo 26. É esse aqui, ó. Restaurando o relacionamento entre judeus e gentios no corpo do Messias. Eu gostaria de abrir essa palavra, pedir licença a você, para tocar um vídeo. Esse vídeo, ele foi feito por dois homens de grande admiração que eu tenho por eles. Um, de abençoada memória, já faleceu, é o padre Peter Hocken. O padre Peter Hocken foi o enviado do Vaticano para conversar com os judeus messiânicos. Então, na época que o movimento judaico-messiâneo começou a tomar forma, no final dos anos 90, nós pedimos ao Vaticano para nos enviar algum representante para tratarmos, para eles conhecerem o judaísmo messiâneo. E, prontamente, o Papa designou esse homem, o padre Peter Hocken. E ele, então, teve várias reuniões conosco, inclusive veio aqui, pediu autorização ao Parque de Ossese aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E veio aqui e falou em nome do Vaticano, aqui nesse palco. E esse discurso que ele deu revolucionou a história desse trabalho aqui. Onde o padre pediu perdão pelos pecados da Igreja Católica contra os judeus. Aqui, representando o Vaticano. É um momento histórico, você pode pesquisar na internet aí. Padre Peter Hocken, Congregação Hartciono. Foi em 2013 que ele veio aqui. Ele faleceu em 2017. Mas, enfim, antes dele falecer, ele gravou um videozinho com o fundador de um projeto, que é o rabino messiânico Mário Waldman. Mário Waldman, um rabino muito amigo dessa casa, já veio aqui algumas vezes. E o Mário Waldman teve uma visão de Deus. Ele pensou o seguinte, peraí, lá atrás em Atos capítulo 15, os judeus eram maioria, os judeus crentes. E eles tiveram que se reunir para decidir o que fazer com quem não era judeu. Quem não era judeu, mas era crente em Jesus. Tinha que guardar a Torá, tinha que ser circuncidado, tinha que viver igual judeu, acabou a cultura dele, tem que virar israelita. Como é que funcionava essa coisa? Os apóstolos judeus se reuniram e decidiram o quê? Não oprimir o gentio, não fazer o gentio converter o judaísmo. Dar um mínimo para eles e deixar eles livres para eles terem comunhão com os judeus. Isso foi bênção, não foi? A igreja celebrou, os gentios celebraram a decisão dos apóstolos. Esse foi o primeiro concílio de Jerusalém. Só que o tempo passou. Os judeus foram perseguidos, o judeu crente foi expulso da igreja, a igreja ficou só com não-judeus, cresceram, foi para Roma, Constantinopla depois foi para Roma, expandiu o império, a religião cristã e o judeu. Não tinha judeu. O judeu, para fazer parte da igreja cristã, tinha que revogar, tinha que anular a sua identidade judaica. Aí, como cumprimento das profecias, Deus começa a fazer o remanescente ressurgir. Judeus, discípulos de Yeshua, voltam a se reunir, voltam a existir depois de 2.000 anos, 1.700 anos ocultos. Voltam a se reunir, começam a criar congregações, começam a criar federações, judeus crentes na América do Sul, América do Norte, Israel, Europa. E aí o Rabino Mario Aldo teve uma visão de Deus. Como é que esses judeus crentes vão poder fazer parte da igreja de novo? Sendo que a igreja gentílica não sabe nem o que é judaísmo esse ano, porque eles não tiveram um judeu crente por 1.700 anos, vai ser uma coisa que eles não vão saber o que fazer. Então, nós temos que chamar todos os líderes cristãos, protestantes, evangélicos, temos que juntar esse povo e mostrar para eles, o judeu messiânico está existindo de novo, isso é cumprimento profético, e vocês têm que receber esse contingente aí com o Espírito de Deus, dando a eles a mesma liberdade que eles deram a vocês no passado. Não é obrigar o judeu a deixar de ser judeu para fazer parte da igreja, vai fazer o que a gente fez com vocês lá atrás, vai chegar sem precisar converter, virar gentio para ser discípulo de Cristo. aí o Mário Waldman teve essa visão do segundo concílio de Jerusalém, que a gente está para fazer daqui a alguns anos. Então, os dois que vocês vão ver nesse vídeo é o padre Peter Hawking, que foi quem o Vaticano enviou para poder fazer parte desse concílio 2, e o próprio envio do Vaticano designar um padre, uma pessoa de renome. Eu acho que ele era Monsenhor, ele tinha um título lá. Então, e ele, você vai ver ele falando. Eu peço que vocês leiam, está legendado, peço paciência. Vejam o que ele tem a dizer e depois nós vamos continuar o estudo. Pode passar o vídeo. Our thinking about the Jews and indeed our thinking about the New Testament, about Jesus and so on, has been distorted because we did not consider Jesus as Jew, as a Jew who kept the law of Moses, as a Jewish teacher who was sent only to the lost sheep of the tribe of Israel to start with. These things are not featured in our thinking, in our structures of theology. And so there's a whole work of restoration, a whole work of purification of our thinking that is restoring the Jewishness of Jesus, the Jewishness of the Twelve, of the Jewishness of Mary, the Jewishness of Paul, and the Apostle to the Nations. And so this has big implications for our understanding of the Scriptures. But it's this whole process of purification, as it happens in different churches, that is bringing us all together around the root in Israel. Yeah, you know, I just want to say, Father Peter, if your heart is to restore the Jewishness of Jesus, his name is Yeshua, his name is Miriam, and Paul's name is Shaul. Shaul, yes. Okay. I just want to straighten this guy up. No, he knows. He knows that. The whole process here is one of learning on the Gentile side, because when I joined TGC2 at the beginning, there were a lot of things I had no idea of, but which our Messianic brothers quickly make us alert us to, of things that have offended them, of things that are ways of thinking that have been strongly shaped by this history. That triggers a thought before you get to your next question. I think none of this would have come to the foreground at all if God hadn't decided to take this moment in history to resurrect the Messianic Jewish community of the first century. The Messianic Jews, I'm not speaking about just individual Messianic Jews or Jews who believe in Jesus, but I'm talking about the Messianic Jewish community has been gone from the scene probably for 1,700 years. And the very fact that God chose this moment in history to raise and resurrect the Messianic Jewish community has now, I believe, pricked the heart of people like Father Peter and many others in the church because they've now been confronted, not by individuals like me necessarily, but they've been confronted by the very fact that this Messianic Jewish community is here again. And I'm not sure anyone thought this would happen, but here we are. And now we're dealing with this. This is why when we organize meetings to make known the TGC2 vision, we always try to have a Messianic speaker as well as Gentile Christian speakers because this means when you have the Messianic Jewish speaker, the Christians are having to deal with a reality. It's not just they're being presented with an interesting idea because you can look at an idea and think, well, I don't really like this idea or agree with it. But when you have a community of Jewish believers in Jesus, you're dealing with a reality. You've got to face this. And it's this new reality in modern times that makes possible an initiative like this as Rabbi Marty has said. Amém, Padre Peter Hawking de abençoada memória. Pessoal, em outras palavras, o que eles estão falando aqui é do segundo concílio em Jerusalém. Por isso que é a sigla TJC2. Em inglês, Towards Jerusalem Council 2. TJC2. Você pode, nós temos, meu pai trouxe essa visão para o Brasil em 2002. Viu? Em 2002, o papai trouxe que a gente criou um site, traduzimos toda a literatura deles para o português, viu? T, de tatu, JC2.org.br. É o site. E depois nós passamos a liderança desse trabalho para um grupo de irmãos evangélicos aqui do Brasil, muito capacitados. E temos aí caminhado juntos nesse despertar do mundo cristão em relação aos judeus messianos. E vocês notaram uma coisa que ele falou muito interessante? o judaísmo messiânico não é uma ideia, não é uma visão, não é algo que alguém te apresenta. O que você acha do movimento judaico messiânico? É interessante, mas não é para mim. Não é uma ideia, é um fato, é uma realidade. A igreja vai ter que lidar com o fato que judeus, discípulos e exua estão novamente aí. E a unidade da igreja e o sucesso da igreja e a obra do evangelho e a verdadeira comunhão com Deus e com Yeshua só podem existir de forma plena se a igreja volta a ter comunhão com os judeus messiânicos. Porque como é que a igreja vai ter comunhão com Israel que não acredita em Yeshua? Não tem, né? Tem inimizade, tem um muro de inimizade, tem um muro de separação. Mas o judeu que crê em Yeshua, o gentil que crê em Yeshua podem o quê? Eles podem estar próximos. Então você restaura uma unidade que vai, que representa uma unidade com o próprio Deus. A comunhão plena dos gentios com Deus só pode existir se houver uma comunhão deles com Israel. Você sabia disso? Paulo escreveu isso em Efésios capítulo 2. Vocês que eram gentios pelo sangue de Cristo foram aproximados à comunidade de Israel. Ou seja, a comunhão com Deus ela é vinculada à comunhão com Israel. O novo homem é o novo homem de Efésios 2 que foi aproximado à comunidade de Israel. Se você não tem o elemento Israel mais, como é que você vai exercer a identidade verdadeira desse novo homem? Como é que você vai falar que você tem comunhão com Deus igual os profetas anunciaram? Você não tem. Você tem, mas não em plenitude. Então, quando volta o judeu messiânico em Sena, depois de 1700 anos, a igreja tem a oportunidade de colocar a sua comunhão com Deus e com Cristo em plenitude. Aí a igreja vai entrar na sua plenitude como Paulo fala lá em Romanos capítulo 11. Então, a igreja precisa do judeu crente e o judeu crente precisa da igreja. Porque quando o judeu crente leva essa igreja gentílica à plenitude, Deus derrama o seu Espírito prometido sobre o restante de Israel. Está tudo interligado, meu irmão. Então, o judeu crente precisa do não judeu crente e o não judeu crente precisa do judeu crente para a gente entrar junto nesse propósito que Deus tem para a igreja, para o seu povo nesses últimos dias. Então, eu quero falar um pouco essa manhã, vai ser um milagre, mas eu quero falar um pouco aí, nesses poucos minutos que nos restam, de como a gente pode restaurar esse relacionamento. Sabe por que esse relacionamento não consegue ser restaurado hoje? Eu vou explicar para você. Porque as pessoas têm um conceito que é errôneo das palavras do apóstolo Paulo, que quando diz que de judeus e gentios fez um novo homem, você acha que é um ser novo, é um ser que tem uma nova cultura, uma nova fé, ele não é mais judeu, ele não é mais pagão, ele é um novo ser. Então, não importa mais judeu, não importa mais o mundo pagão, você é uma nova criatura em Cristo. Não tem judeu, nem tem mais grego. Isso é uma concepção errada do novo homem. E é por isso que a igreja não consegue ter unidade, como tinha a igreja no primeiro século, entre judeus e gentios. Por quê? Porque o judeu vem com a sua cultura, o judeu vem com a sua tradição, o judeu vem com a sua lei, o judeu vem com as alianças e promessas de Deus. E você agora chega lá e fala para ele que nada daquilo vale, que ele agora é uma nova criatura e que aquilo não vale mais? Vai conseguir ter unidade aí? O judeu vem com preceitos de santificação da Bíblia, o judeu vem com preceitos de comportamentos da Bíblia, que Deus deu a Israel para instruir Israel como se santificar para Deus. Aí eles chegam no ambiente de igreja, aí o irmãozinho lê lá, o pastor lê lá, Efésios 2, que é o novo homem, manda ele jogar tudo aquilo fora. Nada disso vale mais, você agora é cristão, você agora é membro da igreja de Cristo, você não pertence mais a Israel. Não tem união. Mais uma vez, só pode ter unidade e comunhão se há diversidade. Se você funde, não precisa de unidade, não precisa de comunhão. Para que eu vou me esforçar em ter comunhão? A coisa já é um. Mas para ter unidade, que é o que a Bíblia diz que nós temos que ter, tem que respeitar a diferença, tem que respeitar a distinção, que é uma distinção criada por Deus, não foi por homens. e ela se mantém mesmo depois da vinda de Cristo. Judeus continuaram judeus depois da vinda de Cristo. Gentios continuaram gentios depois da vinda de Cristo. Gente, olha aqui para mim. Eu abri essa palavra mostrando uma iniciativa de um segundo concílio em Jerusalém. Concorda comigo? Você viu aqui? Você leu lá já em Atos 15 sobre o primeiro concílio? O que os gentios têm que cumprir? O mínimo que eles têm que cumprir da lei para que eles possam ter comunhão com o judeu crente, com Israel? Teria sentido organizar um concílio para decidir o que fazer com o gentio se o conceito bíblico de novo homem era fundir os dois em um só? Porque se funde, eu não preciso decidir o que fazer com ele. Se funde, se é um ser só, sem diferenciação, eu não preciso se preocupar o que ele está... É um só. Fundiu. Então, ele é obrigado a fazer parte do conjunto. Mas não é assim. O fato de eles terem sentado e decidido com a ajuda de Deus o que fazer com o gentio é a maior prova que no reino de Deus continuam existindo não-judeus e continuam existindo judeus. A diferenciação entre judeus e gentios continua. Por isso que tiveram que fazer um concílio em Jerusalém. E a decisão não foi transformar todo mundo em judeu. Foi dar liberdade para eles continuarem gentios, mas guardando o mínimo de leis cerimoniais e comportamentais para eles terem comunhão com Israel, seja com Israel messiânico ou não. Estão entendendo? Então, esse argumento é um argumento fraco. Ele em si não tem peso algum. Por quê? Ah, não tem mais judeu. Porque Paulo falou em Gálatas 6 que não há mais judeu nem grego, homem nem mulher. Acabou de dar o tiro no pé. Se não há judeu nem grego, também não há homem nem mulher. Então, acabou o gênero. Você converte, você é... Como é que chama lá? Hemafrodita? Sei lá, você virou hamafrodita. Você converteu, você agora não é homem nem mulher, você é os dois. Você é assexuado. É isso, meu irmão. Põe a mão na cabeça e leia a Bíblia no contexto original. Paulo falou que não há judeu nem grego, homem nem mulher, servo nem senhor. em relação à salvação, em relação aos dons de Deus, todos têm acesso. Mas em relação à responsabilidade chamada, é claro que existe ainda judeu e gentil, da mesma forma que existe na igreja homem e mulher. Um pouquinho de... Larga um pouquinho o que você aprendeu, começa a ler a Bíblia sem as influências de Roma. Você vai conhecer um novo evangelho. Você vai conhecer uma nova palavra, um novo Paulo, principalmente Paulo. Você vai conhecer um novo Paulo. A chave para a unidade entre judeus crentes e gentios crentes na igreja é entender o papel de cada um. Porque a falta de unidade surgiu como? Um querendo transformar o outro na sua realidade. Não é? De ambos os lados, tá, gente? Eu estou puxando essa ardinha aqui para os judeus, mas não é assim, não. Teve também opressão lá. Na época dos apóstolos, alguns fariseus que aceitaram Yeshua estavam querendo converter os gentios ao judaísmo. Depois, na história, foi o contrário. Os gentios queriam converter os judeus crentes para virar gentios, né? Para eles poderem fazer parte, né? Se você... Aqui, você era judeu. Agora você aceitou. Jesus virou cristão. Coma que um sanduíche e presunto. É assim que eles faziam. Ah, você é cristão? Então, coma um sanduíche. Prova que você é cristão. Sabia que a inquisição fazia isso? Prova que você é cristão agora. Coma que algo que a lei de vocês proíbe. Olha isso. Então, não. Eu, como judeu, para me tornar membro desse movimento do reino de Deus em Yeshua, eu não preciso ser discípulo do Chaves para comer sanduíche e presunto. Eu posso manter a minha cultura assim como Paulo, Pedro, Tiago, João, próprio Yeshua. O segredo para a gente conseguir essa unidade, número um, manter a distinção, porque a distinção, ela tem que existir. Não pode haver fusão. Tem que ter simbiose. E o segundo, tem que saber aquilo que é esperado de cada parte. aí você não vai implicar com o outro. Você sabe o que é esperado de cada parte. Você dentro de um mesmo contingente, mas o quê? Sabendo a sua sua identidade, sua limitação. Cada um no seu quadrado, mas em comunhão, no mesmo local. Você tem que saber essa distinção. Se não houver consciência dessa distinção, a igreja vai continuar não sabendo o que fazer com o judeu crente. Escrevam o que eu estou dizendo. E está surgindo. Você viu o padre falando aqui de abençoada memória. Está voltando. Está surgindo. Já são mais de um milhão no mundo. E não adianta a igreja fingir e varrer debaixo do tapete o judeu crente. Ele já é uma realidade. Não é uma ideia, não é uma denominação, não é um sonho, não é uma utopia, é uma realidade. e o que vocês como igreja vão fazer com esse contingente? Antigamente, chamava ele para cá, despia ele de toda a judaicidade. Você sabe que isso agora não vai acontecer. Qual a outra opção? Tomar consciência que eles existem, deixar eles lá e nós cá. Também não é uma opção, que não é isso que eu vejo no livro de atos. Tem que ter um tipo de comunhão. Você pode ter até congregações específicas, mas tem que ter comunhão. Vamos tentar ver, então, como que a gente pode trabalhar nisso. Relacionamento entre judeus e gentios de acordo com a igreja do primeiro século. Olha, o ato da gente buscar a restauração da igreja, vivenciar e experienciar a realidade lá dos primeiros seguidores de Yeshua, faz com que revivamos o ambiente existentes na igreja do primeiro século. Toda vez que você começa a se parecer com algo, você começa a desenvolver as características desse algo, não é? Eu quero me parecer com a igreja lá de atos. Então, você vai ter, você vai começar a ter as mesmas bênçãos da igreja de atos, mas, inevitavelmente, vai começar a ter o que também? Os mesmos problemas que só existiam naquele contexto, você vai voltar a ter também. É natural, viu? há 20, 30 anos, você ouvia algum pregador falando de judaísmo messiânico? Não existia isso. É um problema. Quanto mais a igreja volta a se parecer com a igreja de atos, mais a gente começa a ter a possibilidade desses problemas voltarem. Ou seja, quando você busca a restauração da igreja do primeiro século, acabamos herdando os problemas e disputas que só existiam naquele ambiente do primeiro século, que é até um bom problema, porque a gente já tem a solução, os apóstolos já sentaram e decidiram o que fazer. É só aplicar aquilo que já foi decidido. A questão entre os judeus e os gentios, tão logo a igreja reaproxime-se do seu padrão neotestamentário, ela vai ser relevante de novo. Então, nós vamos ter que lidar com esse negócio de judeu, crente, gentil, crente na igreja. E vai merecer aplicar as mesmas soluções que nós já tivemos lá com os apóstolos. Então, eu preciso que os líderes da igreja repensem o seu posicionamento em relação ao judeu messiânico, porque já é uma realidade. Se esse relacionamento não for restaurado à luz da Bíblia, a simples presença e existência de judeu messiânico trará divisão à igreja, porque a mesma não tem a experiência histórica e não sabe lidar com o judeu messiânico no seu meio. Olha para mim, é o que já está acontecendo. se ela não volta para a Bíblia, se o mundo cristão não volta para a Bíblia e não começa a aprender como lidar com o judeu crente, como é que nós temos que lidar com o judeu crente, a simples presença do judeu crente já vai gerar divisão e inimizade. Quando eu abro o YouTube ou alguém, algum abençoado me manda esses estudos de pastores gastando tempo, gastando dinheiro para fazer uma pregação contra judeus messiânicos, eu lembro disso aqui. Não está entendendo, não está querendo lidar com o problema, está taxando de heresia, vamos passar para frente que isso aqui é mais uma moda. Não é. Se está fazendo um videozinho para alertar os membros contra o judeu messiânico, não está entendendo nada do que está acontecendo nesses dias. Por isso que eu falo, nesse aspecto, os católicos estão muito à frente dos evangelhos, muito à frente. Porque eles entenderam que o surgimento do judeu messiânico é algo profético. Tanto é que o Papa mandou o representante lá para poder testificar, é isso mesmo? Vai lá, Padre Peter, e vê se isso é verdade mesmo, se são judeus mesmos, se estão todo mundo crendo em Yeshua, o Padre Peter foi lá e voltou e falou, é. E eles têm federações, têm organizações, eles guardam a Torá, eles são fiéis as tradições, é agora. Está entendendo? Então, nesse aspecto, o catolicismo agiu mais sabiamente, biblicamente, do que o protestantismo. Porque eles sentaram e pelo menos quiseram lidar com o problema. Como é que é isso aí? Sabe quando que o católico começou a rever a teologia da substituição? O protestante até hoje tem, mas o católico começou a rever isso quando? Espera aí, será que... o que é a teologia da substituição? Deus substituiu Israel pela igreja. Onde tinha promessa para Israel no Antigo Testamento, automaticamente, depois de Cristo, virou promessas para a igreja. Ótimo, isso aí virou, durou 1.500 anos. Beleza. Católicos e protestantes de mão dada, Israel já foi, o povo escolhido hoje é a igreja. Ótimo. Século XIX, século XX, começou a ressurgir o quê? Lá na Palestina, judeu começou a voltar do mundo todo. Em 1948, eles fundam o Estado Moderno de Israel. Aí, caiu a bomba na cabeça dos teólogos cristãos. Por quê? Se Israel não existe, se Israel não tem propósito, se agora o povo escolhido é a igreja, como é que Deus está cumprindo essas profecias aí e eles estão ressurgindo aí depois de 2.000 anos? Com língua hebraica, com o povo judeu voltando, talvez Deus não tenha acabado com os judeus, talvez Deus não tenha anulado a eleição deles, talvez eles ainda são o povo eleito de Deus. Bom, concílio do Vaticano II. Então, na década de 60, os católicos já tentaram para isso e falaram, não, nós temos que reconsiderar, eles são sim o povo de Deus e essas profecias todas irão cumprir-se a eles. E agora a discussão é como é que nós entramos nisso? O padre já sabe. antes de morrer, ele entendeu, ele teve a visão exatamente do que vai acontecer. Então, nesse aspecto, os católicos estão mais avançados. Você vê as reuniões do TJC2, essas reuniões de líderes cristãos que se reúnem para poder discutir a questão do judeu-messiano, para poder discutir a teologia da substituição. aqui, como é que é o título do vídeo que eu coloquei? É uma... Purificando o pensamento cristão. Olha, os católicos se reúnem para purificar o pensamento. Arrependimento. Lembra que eu disse? Em grego tem duas palavras para arrependimento. Uma arrependimento que é mudança de atitude, você pecava agora, você não vai pecar mais. E outra palavra para arrependimento é o quê? Mudança de mente. Então, eles estão entendendo isso. O cristianismo tem que arrepender. Mas é o quê? O que é arrependimento? É mudança de mente. É o que Pedro fala lá no discurso em Atos. Arrependei-vos. Já eram judeus tementes a Deus. Arrepender de quê? Arrepender de que vocês têm que entender que Exua é o propósito de Deus para Israel. Então, nisso aí, os católicos realmente estão assim tentando entender. E essas reuniões do TJC2, a maioria dos líderes cristãos são de origem católica. O judeu messiânico representa o cumprimento das profecias em relação à salvação de Israel nos dias que antecedem a vinda de Exua. O judeu messiânico vai anunciar a Exua para o seu próprio povo e vai abençoar a igreja, guiando a igreja rumo à restauração da sua verdadeira identidade através da unidade e da comunhão. Só pode existir a comunhão verdadeira na igreja cristã com o judeu crente. Não tem como. não tem como. Mas, diga mas, atualmente os pesos dos dogmas e tradições cristãs impedem que o judeu messiano seja reconhecido como parte da igreja. É isso que nós estamos aqui para quebrar. É isso que o TJC2 está aqui para quebrar. antes de aceitar o judeu messiânico a igreja tem que rever a sua teologia pois o seu avanço nos planos de Deus depende disso. Faz igual o padre. Admite que o judeu messiânico está aqui para ficar. Admite que Deus está cumprindo as suas promessas para com Israel e tenta rever a sua teologia alguma coisa que você entendeu errado porque senão eles não estariam aqui hoje com o estado reconstruído. Admite que alguém no passado pode ter interpretado Paulo errado. Restaurar a igreja é lidar com esse problema da mesma forma como anteriormente foi lidada aplicando as decisões dos apóstolos e aplicando as práticas dos apóstolos como o eterno determinou através do seu espírito. A igreja do primeiro século e dos séculos posteriores sofreu muito com a falta de identidade. Por quê? Por que eles sofreram com a falta de identidade? Porque não eram mais considerados pagãos pelos pagãos porque agora eles guardavam as leis noéticas e lá atrás nem eram considerados judeus porque os apóstolos não exigiram não obrigaram a circuncisão a conversão ao judaísmo. Por isso que muitos gentios lá atrás nos primeiros séculos ou eles se convertiam ao judaísmo ou voltavam às práticas pagãs tentando juntar com as leis noéticas para escapar a perseguição. O que é isso aqui? Você sabe? O Império Romano era um império que não tinha problema nenhum e ia agregar novas religiões desde que você cultuasse o imperador e cultuasse alguns deuses principais lá no panteão deles. Como as culturas todas que eles dominavam já eram pagãos acrescentar mais um deus não fazia diferença nenhuma então o Romano nunca teve problema com o povo nenhum menos quem? O único povo da terra monoteísta quem era? Os judeus o único o único teve problema mas depois aquela ali os judeus que convidaram os romanos para irem lá em Israel resolverem disputas internas os romanos deram o que? Liberdade no início eles pegaram pesado os gregos depois os romanos eram liberdade então o judaísmo era uma religião permitida nenhum romano perseguia judeu porque guardava a Torá na época de Exu era permitido o que que não era permitido? Novas religiões novas religiões eram consideradas superstição o romano tinha leis contra novas religiões e como é que os discípulos de Exua que não eram judeus porque quem era judeu e era discípulo ainda era considerado judeu ele ia ao templo ele ia à sinagoga ele se vestia como judeu ele comia como judeu para ele não tinha problema o romano não confundia mas e o cristão? E o camarada que era gentio e seguia a fé de Cristo? Aí foi o problema porque ele não cultuava mais o imperador ele não ia mais ao templo oferecer sacrifício lá dos deuses romanos ele não comia mais comida consagrada aos ídolos ele não praticava promiscuidade sexual ele separava um dia na semana para adorar a Deus que o romano não tinha ele mudou as festas que ele celebrava não é mais aquele tanto de festa romana mas são festas fixas dos judeus ele começou a crer no Messias de Israel aí o romano vai investigar peraí você é o que? você virou judeu? não mas você também não é mais romano porque você não está agindo não você é o que então? eu sou discípulo de Exua? não não serve vocês são uma terceira raça o historiador Plínio chama os cristãos gregos romanos de terceiro guenos um terceiro povo que não é nem judeu nem gentil então muito gentil para escapar a perseguição ou convertir o judaísmo que aí a religião era aceita ou voltava a adorar o imperador praticar mas tentando guardar as leis noéticas funcionava? não ele acabava morto essa é a realidade lá do primeiro século quando você restaura as raízes um perigo identitário entre judeus e não judeus tende a reaparecer na igreja hoje o estado laico que nós vivemos permite a religião cristã judaica mas a gente corre um risco de identidade porque você volta a ver o judeu crente aparecendo você vai pensar mas por que eu não sou judeu por que tem judeu crente ainda e eu não nasci judeu será que eu tenho que circuncidar será que eu tenho que adotar tá eu não preciso circuncidar nem virar judeu mas será que eu guardar algumas coisas que os judeus guardam eu não estou judaizando eu não estou oprimindo a minha cultura será que é isso que Deus quer que eu substitua a minha cultura por outra cultura que não é minha seria isso legítimo são perguntas que vão surgir que já de vocês estão me vendo aqui tem essas mesmas perguntas a resposta é sim e não uma resposta típico rabínica sim e não tá viu os rabinos tem algumas características primeiro é o que eles falam que por que que os rabinos sempre respondem uma pergunta com outra pergunta o jeito chegou para o rabino rabino por que que todo rabino responde uma pergunta contra pergunta aí o rabino diz você acha mesmo e outra é o que o rabino sempre tenta ter uma visão mais abrangente das coisas os rabinos são por natureza pacificadores então chega lá o marido rabino minha esposa tá fazendo isso 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 e eu tô tentando fazer isso o que que eu faço não você tá certo aí o cara chega em casa ó rabino falou que eu tô certo viu ah esse rabino vai ver a mulher vai lá conversar com rabino rabino meu marido tá fazendo isso 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 e eu tô aqui segurando as pontas e você falou não você tá certo aí volta né e ó rabino falou que eu tô certo não ele falou que eu tô então vão nós dois lá aí vão os dois lá no rabino rabino você falou que eu primeiramente estava certo depois ela veio aqui você falou que ela está certa rabino eu e ela não podemos estar certos ao mesmo tempo ele falou vocês estão certos então a típica resposta rabínica é o gentio tem que abandonar sua cultura virar judeu adotar cultura judaica que não era originalmente dele virar judeu você sabe que não pode já está claro mas você pode adotar cultura que vai ofuscar que vai diminuir a sua cultura você vai ficar com crise de identidade você tem que adotar coisa que não é sua sim não porque o impacto do evangelho inevitavelmente vai confrontar todo o aspecto da sua cultura que ofende a lei de Deus tudo da sua cultura étnica que ofende que vai contra a lei de Deus você é obrigado a mudar práticas culturas forma de pensar que ferem o princípio de Deus você não é obrigado a manter então nesse aspecto você vai trocar sim você vai adotar o que? aquilo que Deus deu para Israel que é o que Deus deu como padrão para as ações como assim Mateus? culturas culturas da antiguidade não tinham nenhum tipo de lei em relação a incesto o pai tinha relação com a filha a filha tinha com o tio o tio tinha com o tio era uma confusão aí vem o Deus com o povo de Israel diz o que? ela é sua mãe é a tia ela é sua nora estabelece regras padrões morais você veio de uma cultura que não tinha nenhum tipo de regra em relação a isso você aceita Yeshua você vai continuar praticando algo que a bíblia para Israel declara que é pecado? não é o que Paulo faz com os corintios por exemplo vocês antes eram idólatas agora vocês não podem mais cometer esse tipo de coisa antes vocês eram promíscuos agora vocês são filhos de Deus vai aplicar as leis de pureza sexual que Deus deu para Israel pode aplicar sem pôr nem tirar vocês precisam disso então os aspectos da sua cultura não judaica que ferem a lei de Deus tem que ser trocados você vai trocar por princípios que Deus deu a Israel está entendendo? então isso tem que estar claro é o que o doutor David Stern de abençoada memória chama de judaísmo transcultural sabe o que é isso? é um tipo de judaísmo que ele impacta a cultura pagã sem descaracterizá-la por completo o jeito continua gentil eu não sou judeu eu tenho as minhas boas tradições do meu povo mas eu aplico aqui os princípios de Deus morais e éticos dados a Israel eu posso aplicar porque eu fui aproximado a Israel eu sou obrigado a aplicar no mundo aí fora trabalha sete dias por semana 24 horas por dia no reino não no reino a gente separa o sétimo dia para o eterno é dele é um dia de alegria é um dia da família a gente separa princípio de Deus versus princípios do mundo aí você vai adequando tá entendendo então vamos lá ó aí é tem que saber o chamado de cada um você é membro da igreja o judeu também é membro da igreja crente como é que vai fazer isso aí quem é o judeu o que é o povo judeu como surgiu o povo judeu meu irmão o judeu surgiu lá em Gênesis 12 por causa do amor que Deus teve as nações teve a torre de Babel Deus espalhou Deus criou as nações Deus criou as línguas Deus obrigou o povo a sair crescer e multiplicar e que foi a primeira ordem que ele deu para Adão o povo quis descumprir a primeira ordem lá em Babel em Gênesis 11 e Deus falou não pode e pune a humanidade que era uma humanidade um povo só não tinha judeu não tinha grego não tinha romano não tinha nada era um povo só uma língua só não quiseram a autoridade de Deus Deus desce com seu ungido e faz o que? e faz o que? confunde as línguas e cria as nações Deus criou as nações como consequência da rebeldia Deus deixa a idolatria entrar no mundo como consequência da rebeldia até Babel até Gênesis 11 não tinha idolatria no mundo a idolatria foi uma consequência do pecado da rebeldia de Gênesis 11 em Gênesis 12 ele já criou um antídoto para maldição qual é? Abraão ele chama Abraão fala que de Abraão em Isaac vai construir um povo e esse povo o povo hebreu mais tarde caracterizado como judeu porque foi a tribo que cresceu mais acabou englobando as outras então judeu e hebreu hoje são sinônimos tem gente que fica ah mas você fica falando judeu judeu é só de judar não meu irmão acorda para a vida Paulo fala eu sou judeu e ele era da tribo de? Benjamim então acorda um pouquinho vai estudar mais então ó tem o judeu nos dias da Pérsia já era considerado todo o povo judeu as doze tribos já eram considerados judeu foi a tribo que mais se desenvolveu o judar acabou englobando as outras o judeu surgiu em Abraão através de Isaac para ser bênção para as famílias da terra para ser luz para as famílias da terra e por isso que Deus envia o Messias o seu próprio filho como representante de Israel como filho de Abraão como filho de Davi para cumprir as promessas dadas a Israel e fazer Israel cumprir a sua missão então esse é o judeu começou como sendo uma raça mas à medida que o tempo foi passando muitas outras nações se uniram ali então hoje a gente fala do povo judeu mas na verdade ele é algo étnico também tá o povo de Israel ó quem é gentio quem não é judeu quem não é judeu é gentio não é um termo pejorativo é só uma designação tem judeu e as nações tá o judeu só existe por causa das nações então as nações são mais importantes que os judeus porque por causa delas que Deus escolheu criou os judeus tem que estar claro como era o relacionamento entre eles até Yeshua complicado complicadíssimo porque o gentio que via Israel queria aprender com Israel queria adorar o Deus único queria fazer parte do reino de Israel não conseguia ele tinha que se tornar um prosélito ele se convertia totalmente ao judaísmo não tinha outra porta de entrada Mateus mas e o camarada que gostava simpatizou com Israel simpatizou com as leis de Moisés simpatizou com a moral ética do mundo judaico mas ele não quer virar judeu então ele era um irata Adonai era um temente a Deus quem era temente a Deus na Bíblia várias pessoas foram tementes a Deus os tementes a Deus frequentavam a sinagoga com os judeus aprendiam a Torá guardavam as leis noéticas guardavam o Shabat tinham problemas quando eles estudavam a Torá por quê? porque eles eram barrados já na época de Yeshua alguns grupos de rabinos deixavam eles fazer essas coisas outros grupos não deixavam porque ele não era judeu então por exemplo a escola de Shammai considerava o gentio impuro não interessa se ele teme a Deus se não teme se ele não interessa ele é circuncidado? não então ele é impuro você não pode entrar na casa dele já a casa de Hilel que era uma outra escola rabínica falava não o gentio que teme a Deus e guarda as leis noéticas não precisa se circuncidar para fazer parte do reino mas na época de Yeshua parece que a escola de Shammai tinha mais abrangência em relação a esse assunto e os gentios eram bem rejeitados tanto é uma das coisas que Yeshua faz quando chega ao templo é o quê? minha casa será chamada casa de adoração para todas as nações e só tinha judeu e picareta ele quebra tudo lá sai chicoteando todo mundo mais de uma vez estava errado não deixava o gentio chegar perto só porque ele não era judeu não pode adorar a Deus não pode estudar a Torá só porque ele não é judeu olha aí na época do templo eu já estou encerrando nós vamos continuar na semana que vem mas na época do templo essa é uma representação do templo dos dias de Yeshua o segundo tempo chamado você tinha aqui à esquerda o pátio dos gentios está vendo agora olha o que eu escrevi ali em cima debaixo do título muro da separação está vendo você consegue enxergar que ao redor do templo do prédio principal tem uma muretinha está vendo aqui ela está bem pequenininha não sei se dá para o pessoal da tv ser um pôr o ícone aqui para mim na seta que eu coloquei aqui muro da separação esse murinho aqui dá para chamar a seta aí põe a seta lá no muro da separação você consegue quase vai 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 aí esse é o muro da separação ele ia ao redor de todo o prédio era um muro mesmo muro da separação ele tinha um metro e vinte de altura e esse muro era para impedir quem não era judeu de entrar dentro da área do templo para adorar porque os serviços eram feitos dentro aquela área de fora ali não tinha quase nada o serviço mesmo adoração era feita dentro e a gente descobriu no século passado a placa que tinha nesse muro tinha uma placa escrita em grego aliás se era para a gente ir ler tinha que estar escrita em grego e a gente achou essa placa e eu vou mostrar a placa para você que eu tirei a foto lá no museu da cidade de Davi olha aqui muro da separação descoberto em 1871 que era parte daquele muro que ia ao redor do prédio do templo e está escrito em grego nenhum gentio nenhum estrangeiro deve entrar na área fechada do balaústre ao redor do templo quem for pego será considerado culpado por sua morte que se seguirá então então quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2 verso 14 que em Exua foi derrubado o muro da separação a qual muro ele se referia a esse aqui tinha mesmo um muro lá que não deixava o gentil agora Deus na sua lei manda construir muro para quem não é judeu aproximar você tem algum lugar disso então isso aqui era dogma dogma leis de homens que iam contra a Torá estão entendendo então nós tivemos aqui então essa representação do muro da separação que era algo físico está entendendo e que prejudicava muito relacionamento dos gentios crentes tá porque quem era gentio no criexu não tinha nada a ver ah o judeu não quer a gente perto não nós também não queremos nada com eles não cada um vivia lá no seu mundo mas o gentio que aceitava o Deus de Israel ele se sentia próximo dessas coisas ele queria ir lá adorar junto com outros judeus crentes mas não podia não podia porque tinha lei de homens leis de rabinos que proibiam o judeu entrar na casa de quem não era judeu lembra lá de Atos 10 Pedro chega lá pra Cornélio e fala vocês sabem que não é listo conforme a tradição não é bíblia conforme a tradição de eu entrar aqui na sua casa Cornélio mas eu estou vindo aqui obedecendo uma visão de Deus que eu tive então o que nós temos que estudar pra saber o que é precisa como essa união tem que acontecer nós temos que saber a função do judeu messiânico e a função do gentil eu termino então dizendo pra você o seguinte depois de Yeshua nós tivemos o concílio em Jerusalém lá em Atos 15 onde os apóstolos deixaram os gentios adentrarem a comunidade de Israel e eles representavam Israel também sem virarem judeus sem serem circuncidados mas guardando um mínimo que são as leis não éticas quais eram quais são não invigou até hoje quais são as leis não éticas que todo cristão tem que guardar é lei apostólica Atos capítulo 15 se tem cristão me assistindo que não está guardando não tem lei na nova aliança pra mim tem sim só se abri lá em Atos 15 vamos ver se você está guardando vamos lá lei não ética leis existentes antes do sinai no judaísmo o talmud atesta que o gentil que tem residência na comunidade de Israel deve guardar as leis não éticas olha o que eles dizem no tratado da Vodat Zará o gentil que guarda as leis não éticas se torna um justo e terá porção no mundo vindouro porém diga porém o rabinato mais radical a escola de chamai estipulava que guardar as leis não éticas não garantia o gentil direito de estudar a Torá ou até de guardar o Shabat razão pela qual Tiago relata o verso 21 de Atos 15 indo contra a halahá de chamai da sua época Tiago manda o gentil ir à sinagoga aprender mais se ele quiser então Tiago vai contra a regra da época de chamai e eu só vou mostrar para vocês então para a gente encerrar as leis não éticas número um não cometer o que todos os tipos de idolatria ah eu não me curvo diante da estátua isso é um tipo de idolatria ah eu não faço estátua para mim eu sou melhor que o católico isso é um tipo de idolatria tem vários outros tipos de idolatria tá Levítico fala que é idolatria tudo que é tudo que cheira a idolatria você tem que se abster comer comida que você sabe que foi consagrada é idolatria é marcar o corpo como faziam lá tradições é idolatria que mais é é práticas que você faz que você sabe que tem origem idólatra é um vestígio de idolatria então ah mas eu não sei eu não sabia que tinha mas não interessa então você tem que desculpa eu falar isso aqui não quero nem cortar isso depois deixa aqui para gerar uma polêmica mas eu fico pensando o seguinte esses evangélicos modernos muitos deles não são todos longe de mim há muito evangélico moderno aí condena o católico mas a terra fala mal e tal e rejeita não entra junto não pisa dentro da igreja católica e tal por quê? ah porque eles tem imagem meu filho eles tem imagem você tem o corpo todo tatuado quem é mais idólatra aí? o pastor está tatuando e pior eles fazem porque foram ensinados errados vocês fazem porque tentam santificar o profano porque além da prática ser pecado vocês ainda tentam pegar símbolos que vocês acham que é de Deus e acham que tatuar um símbolo que é religioso vai santificar vai mudar a lei de Deus isso é tolice quem é mais idólatra na história? então por isso que eu falo vamos olhar um pouco para a gente antes de ficar acusando o outro o que adianta você não adorar imagem e tatuar o corpo cheio de Exu frase hebraica estrela de Davi adianta alguma coisa? ah não cometer idolatria não blasfemar o nome de Deus não assassinar não cometer imoralidade sexual de todas as formas viu não roubar não ingerir sangue comer o animal que o sangue não saiu e estabelecer tribunais de justiça então essas essas são as leis noéticas e elas foram adaptadas para os gentios lá em Atos capítulo 15 e eu termino já excedemos já eu vou só pôr uma frase aqui para você o sujeito lê isso aqui ele identifica muito com Atos 15 né peraí idolatria fala lá combater imoralidade sexual fala lá não cometer não ingerir não abster do sangue abster do sangue quer dizer assassinato né aí você coloca roubo também assassinato roubo mal ao próximo é sangue e não ingerir carne de animal que foi sufocado ou seja o sangue não saiu então é ingerir sangue então você tem isso aí aí você pensa ó Mateus você falou que os primeiros cristãos lá celebravam o Shabbat mas eu não vi o Shabbat aqui o Shabbat não faz nem parte da lei noética por quê olha aqui não são as únicas mas são as necessárias para que possa haver comunhão entre judeus e gentios durante a adoração o judeu não tem como ficar junto com o gentio se ele não guarda pelo menos isso aí que aí ele está impuro tá entendendo aí ele está impuro se ele comete qualquer uma dessas coisas aqui ele está impuro e o judeu não vai poder ficar perto dele então isso aqui é o mínimo que o gentio tinha que fazer para ter comunhão na igreja e essas leis trazem purificação física para você comportar a santidade o vaso meu filho tem que ser reformado você não pode comportar a santidade num vaso todo rebentado não por isso que existem essas leis essas leis são mais práticas do que espirituais é para você santificar o vaso para receber o espírito o sabato não é mencionado em atos 15 porque ainda não havia tido problema em relação a ele não tinha ninguém para reclamar do sábado meu irmão o romano não guardava dia nenhum não tinha o gentio que era apresentado para o sabato ele não tinha problema nenhum ele achava bom mas aí os romanos começaram a ver que estavam parando um dia igual aos judeus e aí os os imperadores já cristãos começaram a proibir esse negócio de sabato por que? uai vocês vão parar ficar ator um dia? ah 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 porque é o dia do senhor para com esse negócio o dia do senhor tem que ter nada a ver com o dos judeus por que que é o dia do senhor dos judeus? não porque lá em Gênesis 2 fala que Deus criou o mundo nos 6 dias o 7 ele santificou por isso que o judeu fala que é o dia de Deus não nós não podemos ter nada a ver com esses judeus nós também temos que ter um dia do senhor mas vai ser o dia da ressurreição dominus Dei o dia do domingo se vocês quiserem guardar um dia você guarda é domingo mas como é que nós vamos guardar o domingo? é igual o judeu faz parando de trabalhar? de jeito nenhum no domingo nós vocês vão é trabalhar porque que dia é mais abençoado você plantar do que o dia do senhor então tem que plantar e trabalhar mais no domingo aí eles por isso é que teve isso aí mas foi depois o domingo foi criado só lá com Constantino lembrando que os escritos de Justino e o próprio de Daquê retratam o domingo como um dia de adoração dos cristãos nas regiões que eram controladas por Roma por causa da perseguição aos judeus porque já tinha tido a revolução a revolta judaica como o judeu estava sendo perseguido o cristão no meio lá de um ambiente muito romano se ele celebrasse o Shabat ele ia ser o que? preso então foi questão de necessidade ele teve por causa da perseguição ele teve que começar a tentar celebrar num outro dia que já era o dia que posteriormente os imperadores romanos iriam decretar como o dia do cristão viu? mas guardava domingo para escapar da morte não era porque estavam entendendo? então pessoal é isso que eu tinha para dizer no dia de hoje e aí na semana que vem nós vamos avançar no nosso estudo restaurando o relacionamento entre judeus e gentios e aí nós vamos ver então o papel dos gentios o que eu vou falar na semana que vem? o que da Torá você tem que guardar? eu não sou judeu Mateus eu quero que você seja claro eu quero que você seja prático sem enrolação o que que é bom eu guardar? o que que é listo eu guardar? até onde eu vou? até onde eu não vou? eu sou judeu crente até onde eu vou? até onde eu não vou? como é que eu lido com as tradições rabínicas? se eu acato não acato estudo talmud não estudo talmud semana que vem nós vamos estudar isso tudo com a graça de Deus Deus abençoe a todos Shabat Shalom se você gostou e foi abençoado com esse estudo inscreva-se em nosso canal do Youtube considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo um grande abraço e Shalom Shalom e no mundo e no mundo é um grande abraço